E jogos de PS4 pelo melhor preço, segurança e procedência você encontra na Ivan Games. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, hoje nós iremos analisar o recém-lançado trailer do Gerrit Ansel Calibur VI. Esse trailer que mal foi lançado e praticamente já dividiu a comunidade de fãs de The Witcher. Tem o pessoal que amou e tem o pessoal que odiou. Então nesse vídeo aqui vou ver com vocês, analisar e vou ponderar os pontos que eu gostei e as coisas que eu não gostei. Já adianto que teve coisas que eu não curti mesmo. Então vamos aqui começar a ver esse trailer e depois eu vou trazer um vídeo explicando o que eu achei desse crossover. Se foi benéfico, se poderia ter sido outro jogo. Enfim, em breve vou trazer esse vídeo para o canal. Mas então vamos lá aqui começar essa análise desse trailer que já causou uma baita polêmica. Fissuras entre esse universo e outro universo apareceram ao redor. E a partir daí emergiram, apareceram algumas variantes. Agora temos um Black Knight. Que eu não conheço tanto. Não sei se é do Soul Calibur. É exatamente por isso que eu andei o Portais, foi o que ele falou agora. Agora mostrando o Karr Morhen. Maravilhosa. Maravilhosa. Achei muito legal essa cena do Gerrit meditando. Karr Morhen tá muito bonita, cara. Muito bonita. Vai ser a fase do Gerrit, obviamente. E aí começam algumas coisas que eu não curti tanto, pessoal. Vou mostrar pra vocês e vou pausar o vídeo. Agora. Eu achei que os olhos do Gerrit estão muito escuros. Sério. Parece que ele tomou dois socos, um soco em cada olho. E ele tá com olheira. Parece que ele não dorme tem uma semana. Eu não sei por que fizeram tão escuro assim. Claro. Os olhos dele são mais escuros que o normal. Sim. Ele tem os olhos de gato e tal. A gente sabe. Mas eu achei que tá muito, muito escuro. A fisionomia tá meio... Não é estranha. Mas tá diferente em relação ao Gerrit. Que a gente viu em The Witcher 3. Isso acaba... Pra quem olha de um primeiro momento. Você acaba estranhando. Eu vi algumas pessoas reclamando do rosto dele. Dele no geral. Falando que ele tá muito mais feio que o Gerrit de The Witcher 3. Pessoal, são engines diferentes. Então, é comum, tá? Que vão ser Gerrits diferentes. Mas eu acho que esse ponto dos olhos pode ser uma coisa mínima. Mas chamou a minha atenção. Me incomodou. Eu não gostei mesmo. Fora isso. A roupa eu achei que tá linda. Essa armadura tá maravilhosa. O medalhão muito legal também. Vamos seguir agora então com o trailer. Mas já começam alguns pontos negativos que eu não curti. Esse olho tem que mudar. Vamos lá. Agora começou a mostrar a movimentação dele. Ele usou o Queen ali, eu acho, né? Fez o escudo. Esse samurai eu sei que é do Soul Calibur. Eu não conheço tanta franquia assim, pessoal. Aqui são outras coisas que eu não curti muito. Vou falar pra vocês. Esse lance de toda hora que ele bate, sai um... Eu sei que deve ser do jogo isso, tá? Toda hora que tem um golpe, parece que uma bola de energia é gerada onde tem um golpe. Eu não curti muito isso. E eu também não gostei muito do fato dele praticamente só lutar com a espada segurando com as duas mãos. A gente sabe que os witchers, os bruxos, eles são treinados pra usar a espada com uma mão. Porque, obviamente, pra deixar a outra mão livre pra usar sinais. Isso é de conhecimento dos bruxos. Claro que tem hora que eles usam a espada segurando com as duas mãos pra dar um golpe mais forte. Só que no game, pelo que eu vi, a maioria dos golpes são segurando com as duas mãos. Claro, quando ele vai fazer o sinal, ele faz o sinal com uma mão e com a outra ele segura a espada. Mas dá pra ver que a todo momento ele tá segurando com as duas mãos. Isso eu não curti mesmo. Acho que tem que manter a essência, hein? Vamos lá. Tá, vou parar de novo. Isso foi o que mais... O que eu mais... Sei lá, o que eu mais odiei no trailer foi essa questão aqui do Garrett agora. Agora, ele coloca fogo na espada, velho. Eu não sei por que diabos eles colocaram isso. Eu achei o efeito muito legal. Visualmente é muito bonito, claro. Só que o Garrett não coloca fogo na espada dele durante The Witcher. Não faz isso. Ele não tem essa habilidade. E aqui ele colocou esse fogo. Eu não sei se ele vai passar o Ignis na espada ou se vai ser alguma finalização do personagem. Eu desconheço, não sei se o Calibur tem alguma espécie de fatality. Realmente não conheço. Mas isso é uma coisa legal. Visualmente, achei legal. Só que é essencialmente do personagem, pra quem conhece, não curti. Não curti mesmo. No entanto, que a hora que ele coloca ela na bainha, ela continua pegando fogo. Não faz o menor sentido. Vamos ver aqui. Usou o Axie, o Ignis e finalizou o seu Calibur 6. Ok. Bom, vamos lá então. Essa questão do cara bater e sair as energias, como eu falei, é uma coisa que eu não curti tanto, confesso. Essas animações de combos, eu achei muito legal isso. Achei bem interessante dele jogando o inimigo pra cima. Fazendo os combos. Isso eu achei bem, bem legal. Olha que massa. Só que é um jogo que ele não me dá a sensação. Pelo que eu vi no trailer, ele não te dá a sensação que você tá batendo no seu inimigo. Não sei explicar. É diferente de Mortal Kombat. Bom, galera. Então, eu acho que os pontos principais que eu tinha pra ponderar são esses. No geral, eu gostei. Eu achei válido, bem legal. Mas, realmente, o olho, um pouquinho da movimentação, a questão das espadas, são coisas que eu realmente percebi e não gostei. Podem ser coisas mínimas, né? Pra um fã chato como eu. Mas, são coisas que eu prestei atenção que não me agradaram e eu resolvi compartilhar com vocês. Mas, fora isso, o Garrett, o cenário, os combos, as magias, ele usando o Igni, o Quinn, estão muito legais. Isso eu tô muito ansioso pra jogar, pra ver. Mas, claro, teve alguns pontos que não me agradaram de uma forma geral e teve outros pontos que eu falei pra vocês que me agradaram aqui. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é mais ou menos a minha opinião com uma análise do trailer de Garrett Ansel Cadibor 6. Comente aqui embaixo a sua opinião, o que você achou desse trailer, se você gostou, se você não gostou. O que você gostou, o que você não gostou. Então, comente aí embaixo pra eu saber a opinião de vocês, que é muito importante sempre. E, claro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, se você gostou, por favor, deixa aí embaixo o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do canal. E, caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou e sia!